Olá! A leitura de hoje é um livro extremamente interessante, que fala sobre relacionamentos, casamento, e é um livro que, para o seu tempo, foi muito, muito avançado. Hoje, talvez, soe até um pouco ingênuo, mas, para a época, puxa vida, era muito avançado. É o livro de Uma Sogra, de Aloysio Azevedo. Eu vou ler um trechinho. É torpe lançar na mesma cama, sem transição, um rapaz e uma donzela, que horas antes se tratavam ainda com certa cerimônia e só se amavam por palavras, olhares e sorrisos. O salto é muito brusco, há de fatalmente perturbá-los. Reinará sempre mais vexame do que felicidade entre o casal, que se vê duramente entalado na decantada lua de mel. Não penso, todavia, como conde de Tolstói, que o noviciado do amor seja análogo ao noviciado do vício de fumar e produza, no iniciante, as mesmas náuseas e os mesmos incômodos, males terríveis que os pacientes, não obstante, disfarçam em ambos os casos, sem coragem para dizer francamente que a lua de mel é uma repugnante tortura e que o fumar não merece as honras de um belo prazer. Não. O amor é natural e, por isso, não deve causar náuseas, no começo como no fim. A lua de mel, consoante nossas práticas, é que não é natural e deve constranger tanto a noiva quanto o noivo. Ela fica mortalmente ferida no seu ingênito decoro de mulher e no seu congenial pudor de donzela. E ele, naturalmente, ainda mais tímido que a sua companheira de suplício, pois todo homem, em questões de amor, é sempre mais tímido que qualquer mulher. Sofre revoltado pelo grosseiro e agressivo papel de verdugo que tem que representar contra uma virgem pela qual, no seu enlevo de amante, daria a vida se fosse reclamada. Além disso, nas cruentas vicissitudes do iniciamento conjugal, revelam-se na esposa naturais manifestações que, por decoro, devem ser escondidas aos olhos de todo e qualquer homem, ainda mesmo que seja este o próprio consorte. É preciso, em honra da moral e do respeito à natureza, que a consumação do amor venha, não exabrupto, mas como o fatal e último elo de uma deliciosa e progressiva cadeia de ternuras. É preciso que ela seja a extrema nota de um crescendo de beijos. É preciso que esse momento supremo chegue naturalmente chamado por todo o corpo, reclamado por todos os sentidos, e não decretado friamente por uma lei sacramental, numa situação adrede preparada pela família dos noivos. Para que tão transcendente destino fisiológico se cumpra, sem detrimento do pejo feminil e da dignidade virginal, é indispensável que os dois agentes não tenham, no ato, absoluta consciência, nem a menor preocupação de o consumarem. É preciso que o seu arrobo amoroso haja chegado à loucura, depois de vibrada toda a escala de carícias, e lhes roube, nesse súbito instante delicioso, à luz do julgamento e da razão. E que os dois, na insânia do seu desejo, sem juízo para refletir, sem olhos para ver, esquecidos de tudo, e cada um de si mesmo se confundam num só desvairamento de volúpia, e só acordem do seu transporte, e só deem acordo do seu espírito, depois da ampla consumação carnal. A crise amorosa, levada pelas carícias ao auge do desejo, atinge as proporções do delírio, e esse delírio, essa momentânea inconsciência dos atos praticados, é o véu providencial com que a natureza esconde castamente, no supremo instante da vitória da carne, a nudez do homem aos olhos da mulher, e a nudez da mulher aos olhos do homem. Sem esse véu que os envolve e os oculta, a vergonha um do outro, o primeiro amor de uma donzela fica tão prostituído como esses frios amores que os libertinos compram no regaço das perdidas. Ao contrário do que disse São Mateus no versículo 28 do seu livro, E com o que Tolstói fecha o seu duro libelo niilista contra a propagação da espécie, todo o contacto carnal, que não vier precedido de um desejo invencível, é imoral e vicioso. E pois, todo o enlace de sexo, produzido exclusivamente pela fatalidade dos instintos, sem intervenção absoluta da vontade moral, não é obra da criatura, e sim da natureza ou de Deus, e como tal, deve ser respeitável e sagrado, seja ele na vida dos homens, ou na vida dos brutos, ou na vida das plantas, ou quem sabe, na vida dos astros. Haverá coisa mais repugnante e mais estúpida do que esse velho costume de preparar a cama dos noivos e cobri-la de flores e cercá-la de obscenos cuidados? E mais, depois de um baile, depois de escandalosas fórmulas e cerimônias, em que entram véus brancos e grinaldas de flores simbólicas, e depois da vexatória exposição das duas vítimas, a todos os olhares e íntimos juízos dos convidados, conduzir a pobre noiva, toda paramentada, para o quarto que lhes destinam para o toro do defloramento, no meio de um cerimonial de palavras e gestos, trocados entre madrinhas e padrinhos, e depois abandoná-la ao noivo, de quem se presume não haja nunca recebido uma carícia sensual, e deixá-los a sós, presos, na mesma alcova, forçosamente distraídos do seu desejo, a olharem-se um para o outro, sem ter nenhum o que dizer que não seja afetado e banal. Ela, a tremer, intimidada pelo desconhecido e pelo terror que a espera. Ele, constrangido e aflito por sentir-se fora dos seus hábitos regulares e longe do seu bem-estar, e tendo de despir-se ali mesmo, de fronte de uma virgem, e deitar-se com ela na mesma cama, e afinal, tomá-la convencionalmente nos braços, enquanto a paciente, com toda a lucidez do seu espírito, entanguida e sarapantada de estudo, em vez de pensamentos de amor, em vez do apócrifo enfant-seuse, só rumina e babuja entre dentes essa frase ridícula e medrosa. É agora. Então, haverá coisa mais repulsiva e mais bárbara do que isto? Esse livro, ele é realmente muito interessante, uma leitura muito divertida, porque é um livro naturalmente escrito ainda sob a égide daquela moral vitoriana e que vive essa coisa dúplice, ao mesmo tempo está rompendo com essa moral vitoriana, mas ainda completamente impregnado dela. Esse livro, eu marquei, que é recomendado para maiores de 16 anos, que foi a idade com quem eu li. Eu estudei numa escola religiosa e esse livro foi indicado para nós quando nós tínhamos 16 anos. Então, acredito que possa ser lido por pessoas maiores de 16 anos sem grandes dramas. Essa questão da idade de leitura, naturalmente, é bastante subjetiva e quando eu coloco as idades indicativas nos vídeos, é só isso, é um indicativo. Não é no espírito, nem de censura e nem de ser uma indicação absoluta. Mas, enfim, para os maiores de 16 anos, fica indicado esse divertidíssimo livro, o livro de uma sogra de Luísa Azevedo. Boa leitura e até a próxima!